Olá, caríssimos irmãos e irmãs, palaquianos presenciais e à distância, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro, estou começando aqui um encontro, tipo retiro mais aberto da renovação aqui em Aparecida do Norte. O pregador é um bispo de camarões, então parece um bispo muito bom. E quero aqui meditar rapidamente essas leituras de hoje, no dia de São Cornelis, São Cibriano, São Mártires. A leitura da Carta aos Coríntios descreve quando São Paulo diz como os primeiros cristãos faziam a Eucaristia, que é muito semelhante ao que nós fazemos hoje. Eles se reuniam, instituíam a Eucaristia, o pão e o vinho. E é interessante também que São Paulo exorta para que não façam o que às vezes a gente pode fazer com coisas sagradas hoje. Naquela época eles se reuniam, era uma ceia também junto com a missa e as ceias se misturavam. E pessoas chegavam com fome e comiam muito, mais do que os outros, fazendo daquele momento sagrado mais uma hora de saciar a fome do corpo. Esse é o primeiro grande perigo que eu queria muito alertar a todos. O perigo de nós buscarmos as coisas sagradas para saciarmos nossos desejos da carne e humanos. Seja carência, ir à santa missa pela amizade, ou namoro, você vai à missa e depois logo já encontra. Ou buscar ali para um sonho pessoal seu, seja ficar rico, se dar bem, não adoecer. Não é que essas coisas são ruins em si, mas cuidado, vasculha dentro do seu coração e veja se você não está buscando as coisas sagradas por algum benefício pessoal seu. É realmente a busca que você está fazendo com os sacramentos, a santa missa, é a santidade, é a salvação sua e da sua família. Acho que a primeira coisa que a gente tem que refletir um pouco sobre essa primeira leitura, em que o pessoal chegava com fome, é que tipo de fome você tem? É a fome de Deus? É a fome do céu? Ou você está sempre querendo saciar as coisas desse mundo? O seu olhar é horizontal e não vertical. Lembrem-se que os sacramentos foram feitos para a salvação da alma, para sempre, para o céu. É claro que não é uma coisa ruim ter saúde, até prosperar, mas essa não deve ser a meta principal. É claro que podemos pedir que Deus olhe pela nossa parte financeira, que a sua providência não deixe de agir para não faltar nada. E que nós sejamos bons trabalhadores, que a nossa empresa vá bem, mas o nosso coração não pode estar nesses pontos humanos. Eles devem estar buscando as coisas do alto. Então, é a primeira reflexão que eu quero que vocês meditem hoje. E depois nós temos aqui o evangelho daquela cura do oficial romano, do empregado oficial romano, que ele manda pessoas, engraçado que os anciãos judeus que vão na frente, dizem que ele merece que seja curado o empregado. E depois o oficial romano diz, não, eu não sou digno de quem entra em minha morada, mas diz uma só palavra. Aqui é a fé, nós temos que pedir para aumentar a nossa fé, que Jesus aumente a nossa fé, que nós possamos crer verdadeiramente que ele pode nos curar, que ele pode nos salvar. Então, aqui é um pouco semelhante aos santos. Os santos são aqueles que todo mundo dizem que eles merecem, mas eles mesmo, conhecendo a si mesmo, sabendo que tudo é graça, nunca se julgam merecedores de nada. O próprio catecismo diz, por exemplo, que o sacerdócio é um dom imerecido para todas as pessoas. Então, nós devemos ser semelhantes a esse oficial romano, que Jesus elogia, inclusive. As outras pessoas até podem ver as nossas qualidades, que na verdade não são nossas, são frutos da graça, mas nós devemos estar sempre olhando para dentro de nós e notarmos que nós somos miseráveis. Porque se nós não notamos que somos miseráveis, podemos um dia deixar de buscar a graça de Deus. Então, aqui é outra reflexão. Nós somos dependentes da graça de Deus para sermos bons. Isso é um outro grande ponto da leitura de hoje. Se você se sente fracassado, não se preocupe. O nosso fracasso é relativo. Só Deus é bom. Busque sempre a graça que vem do alto. E eu tenho certeza que Deus vai fazer da sua miséria, do seu limite, do seu fracasso, um grande sucesso espiritual. Não existe nenhuma limitação nossa que a graça não possa superar. Então, que Deus abençoe vocês. Estou rezando por todos aqui de Aparecida. Rezem por mim. Espero que vocês, cada dia mais, tenham um encontro pessoal com Jesus, com seus carismos, seus dons. Que Deus abençoe a Deus do poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite.